as autoridades determinaram que moradores da costa leste da ilha fiquem em casa com as portas e janelas fechada para se protegerem de explosões e nuvens de gás tóxicos a lava de 1250 graus pode tocar o oceano atlântico nas próximas horas provavelmente causando explosões e lançando nuvens de gás tóxicos sobre a ilha alertaram os serviços de emergência das ilhas canárias na manhã desta segunda-feira a população deve seguir as instruções das autoridades e permanecer em casa com as portas e janelas fechadas até que a situação possa ser avaliada